Olá, meus amados, eu estou testemunhando, estamos na campanha Orações Mudam Vidas, porque assim o que Deus fez na minha vida me transformou. Em 2018 fui diagnosticada com câncer raro chamado mesotílio, 15 mil casos só no Brasil por ano. E passamos 2018 entre diagnóstico, quimioterapia, orando e clamando a Deus, toda a minha família, meus amigos, meus irmãos em Cristo. E quando eu ia na nossa igreja, quando estava bem, depois da isquimio, antes da última cirurgia, nós orávamos e eu chorava muito diante de Deus, assim, do louvor e das orações. Isso me emociona. E em 2019 fiz a cirurgia, fiquei cinco dias na UTI, mas em nenhum momento deixamos de acreditar que Deus tinha propósito em tudo, porque Ele tem propósito, porque Deus é Deus. E orações. A oração é, como diz o pastor Pascoal Piraginhos, nosso último estudo domingo, é a audiência que nós temos com Deus. E assim nós buscamos a Deus o tempo inteiro. E a perspectiva de vida era pouquíssima, mas eu já estou aqui pra honra em glória do nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele nos deu a vitória. Hoje eu só faço acompanhamento sem sintoma nenhum, porque Deus é bom, Deus é muito bom.